Até o dia 28 de março está sendo realizado em Tunis, na Tunísia, o Fórum Social Mundial. O encontro é um espaço para a sociedade debater e formular propostas. A primeira edição foi realizada em Porto Alegre. O tema deste ano é Direitos e Dignidade. Desde 2003, a Secretaria-Geral da Presidência da República é responsável por coordenar a participação do governo federal. Este ano foram enviados representantes dos Ministérios do Trabalho, da Cultura e também da Secretaria de Direitos Humanos.